Benzinho Foi um barato aquele papo que a gente teve ontem Benzinho E olha que eu não sei se eu devo lhe chamar assim É o costume Mas agora é tempo de desacostumar É que às vezes a gente não enxerga quem tá cego É que às vezes a gente não escuta quem tá surdo E dos macacos dos sentidos se esquece do que é mudo E abre a boca só pra atrapalhar E eu me queimando na fogueira como uma bruxa E eu também já fui destratado como puta E submisso quando a culpa e a vontade não enxerga Mas depois de mulher eu virei uma vadia E eu me queimando na fogueira 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 como uma bruxa E eu me queimando na fogueira E eu também já fui destratado como puta E submisso quando a culpa e a vontade não eram minhas Mas depois de mulher eu virei um abadido E eu também já fui destratado como puta